Alexandre XRE300 de Tiger Vamos conferir aqui se está gravando mesmo Estamos aqui em Pernambuco Abreu e Lima BR-101 sentido Norte E vou poder experimentar a Tiger 800 Aqui tanto no trânsito urbano Como na rodovia mais a frente Então me acompanha aí nesse vídeo Desculpe aí se eu estiver um pouco atrapalhado nos comandos da moto Peguei agora mas vou pegando as manhas O torque dela é muito bom É melhor eu não passar O botão de seta dela Não é como Como na Vessus ou como na Honda É só um joystick Ele não se mexe É só um clique Vou dar um toque aqui É só um clique A primeira vez que eu fui ligar a seta Foi atrapalho total É muito perigoso Passar nesse corredorzinho aqui Com um caminhão desse tamanho Principalmente com a moto que não é sua Ó As mudanças De faixa Essa aqui é uma moto de três cilindros O motor é muito Muito mais macio Roda bem suave Do que a Vessus No trânsito Com baixo giro A Vessus dá muito Aquele Daqueles empurrão Já aqui não Aqui roda mais Mais suave Mais macio o motor Mesmo embaixo Tem cuidado Porque o caminhoneiro Ele não tem a visão Legal aqui Ai A moto é muito boa A moto do momento É a Tiger 900 Lançamento A procura é tão grande Que Você tem que comprar Sob encomenda E ali na frente Na 500X Tem o Ricardo Acho que é Ricardo O nome dele Ele tem um canal Chamado Combi Home Combi Home Acho que ele tem um projeto De construir uma Uma motorhome Uma Kombi Uma Vamos lá. Hoje é um sábado, é bem movimentado aqui, muitas pessoas passando... Vai lá e pra cá. Mota grandona. E o som do motor? Show de bola. Vão ter vários vídeos nessa moto aqui, pode acompanhar aí o canal se você gosta. Essa é uma triumph. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Olha ele aí. Aí o cara gosta de viajar, viu? Ele gravou lá no canal Combi Home, ele foi pra Amazônia. Ele tá querendo ir pra Bonito, no Mato Grosso. Acho que é no Mato Grosso, né? A nota é muito boa de manobrar. Muito boa. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa bolha. Ah, é fácil, olha. Aqui é desci. Agora pra subir, vai subir, mas... É porque é pesado, né? Pra subir é um pouco pesado. Aí no que você faz uma forcinha, você acaba deslocando... Acabar a moto saindo de trajetória. Olha o trânsito. Hoje é sábado. Acho que é 5, né? E segunda-feira é 7 de setembro, feriado. Aí é feriadão. Aí, meu amigo. Olha o trânsito. E estamos em plena pandemia, né? Ah, tem um detalhe. É, eu tô sem um blusão. Quando eu saí de casa, tava uma chuva arretada. E como eu tô com material aqui no baú... É... Tava com material da câmera. Lembra onde é o pilotão automático velho? Lembra? Lembra? É, eu tô descansado quando você tá fazendo uma viagem. Isso. Claro que quando a BR é a culpa, o que vai ali... Tava me lembrando ali do piloto automático. E aí, a Tiger 800 vai bem aqui no trânsito, viu? Mesmo sendo no alto, você vê que dá pra passar por cima do retrovisor. É, dá. Agora ali tem dois caminhões juntinhos. Um, meu amigo. Toque na buzina para alertar o motorista Do carro para ele não entrar na minha frente Aqui é sentido A BR-101 Norte Logo ali na frente tem a entrada Que vai para Itamaracá Acredito que é Boa parte do pessoal indo para Itamaracá Esse trânsito malucão Calma aí Pegando esse corredor doidão aqui Para ver como é o desempenho Da Tiger nele Eu gostei A Tiger Ela Se aproxima mais De uma Onde me ligou a seta Eu não quero passar A moto esquenta Parou agora Estou com calça diesel aqui Mas está queimando minha calça Minha perna Caramba Motor 800 Esquerda Aí o pessoal trabalhando Alô Alexiano E aí a PRF Música E aí Vamos lá. Vamos esperar aqui, né? Deixa eu ver se dá pra ver quantos minutinhos... Já passou dos 10 minutos... Mas eu só vou cortar o vídeo quando terminar aqui o trânsito urbano... É logo ali... Tem um redutor de velocidade ali na frente... Dali pra frente já não é mais esse trânsito caótico assim... Eita, moto bonita retada... Vamos dar um salve pro meu amigo Flávio... O Flávio virou fã da marca Triumph... E com razão... A marca é... É uma marca verdadeiramente premium... É isso aí... A parte de trânsito acabou... Próximo vídeo tem vídeo aí na rodovia... Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!